Você sempre esteve aqui Perto de mim Eu só demorei um pouco pra entender Com tudo que eu vivi Sofri tanto Que me fechei e não pude aprender Que mesmo sendo excluído e incompreendido Mesmo com tudo que possa ter acontecido Sempre ter alguém que se importa com você Um alguém que faria tudo pra te proteger Mas o tempo passou e esse sentimento eu entendi Percebi o quanto gosta de mim E hoje sou feliz Porque você esteve sempre aqui As vezes as coisas não vão como na imaginação A vergonha trava, a inocência acaba Por te afastar cedo pra se tocar O primeiro amor é um jardim a se explorar e cultivar pra evoluir Foi assim sem desistir Que você fez nascer Esse sentimento capaz De me transformar De me fazer voltar a sonhar Você não desistir De mim E hoje sou feliz E hoje sou feliz Porque você esteve Sempre aqui Mas o tempo passou E esse sentimento eu entendi E esse sentimento eu entendi Percebi o quanto gosta de mim E hoje sou feliz E hoje sou feliz Porque você esteve Sempre aqui E hoje sou feliz Obrigado.